Fala pessoal, mais um dia o agronócio aqui na horta, aqui ó, adubando a terra aqui com calcário e mamona E já já terminar de plantar ali as mudas de beterraba, chegaram também ontem à noite as mudas de alface nosso também Vamos mandar para a terra, vem com nós Música Cheio de beterraba Aí pessoal, canteiro todo plantado, essa primeira parte aqui da nossa roça plantamos só beterraba Seu Zé optou por plantar a beterraba e as alface do lado de lá, aqui ele vai plantar amanhã né Hoje, creio que não vai dar tempo, ele foi almoçar e eu também já estou terminando meu expediente, tenho uns compromissos para fazer aí Mas ficou legal, nossa horta aqui está tocando, está indo bem, vou dar uma parada agora, volto no dia 4 que eu tenho uns compromissos Mas o seu Zé vai ficar por aqui, então o vídeo da nossa roça mesmo, só a partir de 4 de janeiro Mas vai ter uns videozinhos que eu vou para São Lourenço lá, vou tentar gravar alguma coisa para mostrar para vocês aí Mas se ligue nós, acessa nossas redes sociais, segue nosso Instagram, segue aqui nossa fanpage que tem no Facebook também A gente está aqui para ajudar e para mostrar o trabalho que é feito aqui pela agricultura familiar Aqui na região de Mugiras Cruzes, que o agronócio passa para vocês Mostrar o dia a dia aqui do trabalho, às vezes não dá para gravar muito porque tudo aqui sou eu, eu gravo, eu planto, eu faço o que eu posso Mas vou mostrar para vocês aí sempre, tá pessoal? Um abraço para vocês, curte aí o vídeozinho da nossa roça, valeu! Música 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 Música